Sempre que eu penso em comprar uma posse, um imóvel sem escritura pública, sem registro, contado em gaveta, o que eu preciso analisar? Sempre, com muito cuidado, certificar-se da capacidade e legitimidade de quem alega ser dono da posse, se realmente é possuidor, posseiro, não é um grelheiro profissional. Eu preciso também procurar saber qual a qualidade da posse, se essa posse foi cedida, se é um imóvel abandonado, quanto tempo de posse, se existem vícios que podem comprometer o sucesso da regularização, em virtude de uso campeão, reúbe o outro meio. Eu preciso entender se essa posse é violenta, clandestina, isso é muito importante. Também, outra dica que eu dou, uma terceira dica, descubra se o imóvel pertence ao domínio público, se a área de APP, preservação ambiental, imóvel tombado, isso é muito importante, porque se de fato o imóvel da União, Estado, Município, Distrito Federal, eu vou ter muita dificuldade de regularizar essa posse, eu não vou conseguir regularizar através da sessão de posse como eu queria, me tornando proprietário. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para que eu não entre em uma fria quando eu compro através de contrato de gaveta, contrato de posse, seção de direitos possessórios e afins.